Então, a nossa frequência, quando eu falo frequência, nós somos como verdadeiros receptores de frequência. Você pega o seu rádio, por exemplo, aqui no Rio, você bota lá 99.9 e vai tocar JB. Não tem como tocar, por exemplo, a antena 1. Se você quiser colocar a antena 1, você vai ter que mudar a faixa de frequência em hertz. Então, como você, por exemplo, quer chegar à cura, nosso exemplo aqui da hipertensão, se a tua faixa de frequência, que é o que você sente, é o que você fala, é o que você pensa, está na doença. Você vê que a pessoa, ela fica o tempo todo focando na doença. O tempo todo. E o pior de tudo é, como é que eu posso dizer, espraguejar. É você não aceitar aquilo, é enxergar com maus olhos. Eu demorei, eu quando estava doente, pela minha ignorância, eu ficava questionando, pô, eu sempre cuidei da minha saúde, por que que eu estou nessa situação? Eu ficava questionando, né? E não tinha uma alta aceitação. Depois de tudo aquilo que eu passei, da quantidade de pessoas que eu ajudei, hoje eu tenho um pensamento diferente. Eu sou grato pelo aquilo que aconteceu comigo. Se aquilo não tivesse acontecido na minha vida, eu não teria chegado ao grau de evolução ao qual eu cheguei. E que ainda precisa chegar muito, muito mais. Então, todo problema que chega na nossa vida, ele deve ser visto com sentimento de gratidão. Por mais ruim que ele seja, ele deve ser visto sempre com um modo de agradecer. E eu não vejo ninguém, por exemplo, e aí que está a chave da cura da doença. Eu não vejo ninguém, por exemplo, uma pessoa que, por exemplo, está com câncer, eu não vejo ninguém agradecer, todo mundo falar, essa doença está acabando com a minha vida, né? Só desgraça na minha vida. Não, muito obrigado por ter isso acontecido na minha vida. Isso é uma oportunidade que o universo está dando para eu poder crescer, para eu poder evoluir. A doença, pessoal, ela é um espelho, ela é um retrato, ela é uma radiografia para poder mostrar aquilo que está dentro da gente. Porque a gente é que cria tudo, inclusive a doença. Mesmo você não sabendo como você cocriou isso, você criou com o que você sente. Quando você, por exemplo, deixou de perdoar alguém, quando você ficou com a sua frequência baixa, quando você emanou muito ódio. Então, você criou aquilo. Agora, se você entender que aquilo está mostrando, aquilo veio para poder te, como uma forma benéfica, para poder te mostrar e você se consertar, você, além de ficar focado na doença, você vai ficar focado na solução. E isso sim vai tirar do teu problema. Porque você vai parar para pensar assim, calma aí. Tá, legal. Isso está aparecendo na minha vida, isso é legal, é benéfico, porque isso aqui está mostrando a gente tal erro. Agora eu vou fazer a pergunta para o universo. Deve ser a principal pergunta, principalmente você que está doente, está me assistindo, a sua principal pergunta é, o que eu preciso mudar para que isso saia da minha vida? O que eu preciso fazer para poder ficar curado? Esse deve ser o seu foco 24 horas por dia. Deve ser a sua pergunta. Se você focar na solução, e essa solução já existe, lembra que eu falei? Essa solução não é no futuro, ela não existe ainda. Ela já existe. Por exemplo, se eu perguntar para vocês, você sabe qual o percurso para poder sair da casa de vocês de carro e ir até ao Paraguai? Aí você vai falar assim, não, Tiago, não sei, de cabeça eu não sei. Mas esse percurso já existe? Ah, já, Tiago, as estradas já foram construídas, disso eu tenho certeza. Você nunca fez esse caminho na sua vida, você de repente nunca foi de Paraguai de carro, é um exemplo, tá, pessoal? De repente pode ter alguém aqui que fez. Mas você nunca fez esse percurso de carro, mas você não tem dúvida que ele existe. Tanto é que você, não, calma aí, eu vou pegar o GPS, de repente vou colocar aqui e tal, eu já sei para onde eu vou. Mas você nunca percorreu. Então esse exemplo que eu estou dando é para poder retratar. Então calma aí, se eu quero ficar curado de alguma doença, essa cura hoje já existe. A estrada do caminho, ela já existe. Você não precisa criar nada novo, num vácuo, num terreno que é inferno, você não precisa apontar nada, ela já está dentro de você.